E a cada vez, mesmo com tantos inimigos, ainda está de pé Ativite se tiver, somos um valente, já acabada a nossa fé E a batalha, e o vizinho, logo o tempo e o valente se prepara Pois não existe o medo e o ser humano é nó Nos desafios, fãs, minares de animais, ainda estão só filhos não tratados Coelhos, cheios de sedados, em uma sociedade Desfansáveis sobre as pedras e pessoas que são sinceras e reais Aquelas que cuidam de todos os animais Ombri a cada fé, mesmo com tantos inimigos, ainda está de pé Ativite se quiser, somos um valente, já acabada a nossa fé Ombri a cada fé, mesmo com tantos inimigos, ainda está de pé Ativite se quiser, somos um valente, já acabada a nossa fé Então, ao avistar, o voluntário contribua e não feche o vidro No seu carro, eles buscam um só Que venha ao defender e lutar pela causa animal Então pare, repita e analise com atenção Não abandone, já acabaram muito menos o seu pão Ombri a cada fé, mesmo com tantos inimigos, ainda está de pé Acredite se quiser, somos um valente, já acabada a nossa fé Ombri a cada fé, mesmo com tantos inimigos, ainda está de pé Acredite se quiser, somos um valente, já acabada a nossa fé Ombri a Bauru, muito obrigado pessoal Certamente o nome de Bauru e agradecer a comunidade de vocês que estão conhecendo a gente E olha, tem mais um que a gente está cantando aqui pra vocês Eu preciso te ter Eu quero adotar você, Totó Eu não digo se morrer ou se fazer bagunça A minha casa é sua A minha cama é sua Não vai dormir Na rua, tem vontade de te ver Totó Pra dormir Na minha cama, tem vontade de te ver Totó Eu vou levar você pra dormir Na minha cama 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 Turmundo vai pessoal Pela alegria aqui nesse fogo Vai pro mundo dançando aí Tem de poder também Vocês aí vão parar Vem beijando 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 Alegria Eu preciso te ter Eu quero adotar você, Totó Tu não precisa mais sofrer E nem dormir na rua A minha casa É sua É sua A minha cama É sua Não vai dormir Na rua, tem vontade de te ver Totó Nós cuidamos de você Não vai esquecer Marca te ama Carca te ama Carca te ama Boa tarde a todos Parabéns Viva Bauru pelos seus 121 anos Parabéns Nós gostaríamos de agradecer primeiramente A presidente da ONG Arca da Fé Resgate Animal Vanessa Araújo Também ao prefeito Clodoaldo Gazeta Parabéns A primeira dama também, Lázara Gazeta Parabéns Aos vereadores Marquinho, Fábio Manfrinato Parabéns Claro, as secretarias Secretaria da Cultura, Paulinho e Suzana Os diretores Parabéns Nós queremos agradecer também Maíra da Secretaria do Bem Ambiente Parabéns A todos os protetores, as ONGs Todos vocês que lutam pela causa animal E é claro, quem está faltando? Está faltando a população toda? Com certeza Todos vocês que contribuem diariamente com os nossos voluntários no semáforo Não deixem de ir lá conhecer a nossa feira Que está à esquerda de vocês Temos muitos gatos Grandinhos Grandinhos Não percam Muito obrigada a todos Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí Eu acho que é o seguinte aqui Primeiro para a gente sortear Mas tem um pessoal que está tão gostoso aqui, curtido Eu acho que eles têm que dar para eles Quem vai querer? Quem quer? Escolha aí, escolha aí E entrega Tem aqui os copinhos Tem aqui a camiseta da ONG Vamos dar para quem está aqui no parque Isso Vamos lá Quem vai ganhar? Pode dar, pode dar Pode dar Entrega Quem entrega ele está mais alto aí A gente vai pular mais aqui Essa é a que vai ganhar a camiseta Quem? A de azul A de azul, entrega para ela lá A de azul vai ganhar a camisetinha Então quem ele chamar vai dar a volta Desculpa, você vai entregar De branco Aqui é de branco De lá, você vai ganhar um copo É de azul aqui Isso De branco Quem mais? Quem mais quer? Quem vai querer? Quem vai querer? De branco assim o copo dela Isso De branco assim E o último E o próximo E o pequenininho Pequenininho Isso Está pequenininho Está pequenininho Aê, obrigado Deus abençoe Deus abençoe Um abraço Agora é o seguinte Já que nós estamos